Simpatia, coração da vovó Catarina. A vovó Catarina nos ensinou esta simpatia. Você vai arrumar um coração. Eu arrumei um assim, um coração bonito, de palha, que os pretos velhos gostam. Você pode arrumar o coração que você quiser, tá bem? Essa aqui era a tampa de uma vasilha. E aí eu coloquei, dei pra vovó, porque é o formato de um coração. Aí você vai colocar fotografias sua e das pessoas que você quer que a vovó proteja. E vai colocar o nome da pessoa escrita num papelzinho e depois vai dobrar o papelzinho em V de Vitória. E vai fazer esta oração. Vovó Catarina, que tem poder. Ela veio nos benzer. Ela benze com amor. Ela benze com a flor. Ela benze com a energia de nosso Senhor. Tudo que tiver de negativo vai embora para as ondas do mar. Em nome de Nossa Senhora, Mãe Maria Santíssima de Nazaré, Jesus e vovó Catarina. Amém, amém, amém. Então, é simples, mas é poderosa. Nossa, vovó Catarina é muito poderosa, né? E aí você guarda este coração, com as fotografias, com os nomes, aí no seu oratório. Se você não tiver um oratório, você coloca dentro de uma fronha ou dentro de um envelope bonito, tá bem? Quanto tempo? Ah, pra sempre, né? Porque quem não quer ficar protegido pra sempre? É isso aí. Muito obrigada, viu? Aproveito a oportunidade pra dizer a você que se você quiser ajuda nossa, quiser orar comigo, ouvir a minha voz, minha energia, minha fé, você vai no meu canal e acesse a oração mais poderosa do mundo. Ore comigo, tá bem? Precisamos fazer muitas orações uns pelos outros. Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. Felicidades!